Ah, fiquei surta com você, aí eu começo a fazer um negócio e o pessoal começa a buzinar, tá louco, eu, de jeito que eu tô gravando com o celular hoje, então é muito possível que eu fique olhando pra cá, porque, né, mas tudo bem, eu vou tentar olhar o máximo possível pra câmera, pra cá, eu vou passar em 5 horas antes, pra ficar bonitinha. Porque eu esqueci de passar, mas aí eu vou passar, tenho uma surpresa, que não é uma surpresa, porque vai estar no título, mas tudo bem, é uma surpresa. Eu vou passar, é uma surpresa, mas não é uma surpresa, mas é um negócio de verão, isso é um negócio de verão, né, mas é um negócio de verão, né, mas é um negócio de verão. Eu tava comendo ovinho de amendoim Vocês devem saber o que é E eu só ovinho, só pra vocês verem Olha só Que gostoso Ele parece aqueles chacoalhos Chacoalhos De criança Se gostei, talvez só pra mostrar pra vocês Seja muito bem-vindo Talvez você me ainda parou Já deixou seu like? Então deixe seu like aí embaixo, por favor A Leia tá enterrando alguma coisa Na caminha dela Não sei o que Deixa seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo Com seus amigos que gostam E apresenta pros que não conhecem Recomendem os que não gostam Brincadeira, tem gente que não consegue gostar mesmo Ativa o sininho de notificação Foco celular Foco celular Do com mais tia na teta Duas na verdade Acontece, né? Dona puberdade E... Bora pro vídeo, né? Não, 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 não esquece Nossa, 154 mil Quando a gente chegar em 154 mil Vocês sabem o que vai acontecer? Sabem, né? Triste Então, fogo nos 154 mil E quando a gente chegar em 154 mil Vou preparar uma nova meta Pra gente chegar em 100 mil Tô nos 20 ainda Já tô pensando nos 100 Isso que é fogo Primeiro Antes de tudo Eu preciso pegar Meu remédio Peraí Torei Torei Se vai daqui Torei 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 Televão Triste Triste Olha, olha... Dê, tê, tê. Também jelatinho. Tá com jelitinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Macaron, macron, não sei, não sei, não sei. Eu comi um já, porque eu não aguentei, tá? Comi os resultados. Mas, só um, porque eu nunca tinha provado, né? Não. Eu não sei se isso aqui era pra ser crocante. Mas, eu comprei ontem à noite, então, eu guardei pra você a exame aí hoje. Se for crocante e não estiver crocante, porque hoje de tarde não tava. Aliás, não tá crocante. Mas, se for crocante, vocês me avisem aqui embaixo que eu compro de novo e faço com ele crocante. Eu suspeito que era pra ser crocante. E assim, gostoso. Eu provei o vermelho hoje de tarde, mas eu gostei. Comprei dois de cada cor. Esse é bom. Eu gostei, mesmo, me tomeria. Tá. 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 Não repara se a imagem estiver diferente hoje Porque eu tô gravando esse vídeo em específico com o celular Eu acho que eu já falei isso, né? Tudo bem, eu esqueci Agora eu lembrei Mas é porque a bateria da câmera acabou E eu tinha que fazer esse vídeo agora Então Só agora o prédio ficou em silêncio São 10h46 da noite Eu não sei se a textura dele é crocante Mas é meio gostoso Eu nunca vou provar De mim aqui Eu não tenho muita paciência pra comer devagar Espera, eu tenho um momento com a água E bem todos Eu quero mesmo pegar uma pedra e a chile Asprey, desculpa. Esse foi o que eu menos gostei, vermelho, mas eu vou comer porque é comida, né? Eu acho que esse é de frutas vermelhas, eu comi hoje de manhã, então não é muito bem, mas eu acho que eu gosto dele meio artificial, sabe? Tipo, bem industrial assim, você explica? Bem industrializando, ó, ele também não é, mas os outros não mais gostaram, né? Eu não lembro qual era mais gostoso, agora se era o azul ou era o verde, mas eu sempre faço isso, eu vou deixando o melhor para o final, tipo, vamos supor que eu estou no restante aqui, E eu peguei camarão, meu grato, e peixe, e batata, eu compro a primeira batata, depois o peixe, e por último, camarão, porque eu vou sofrer o meu camarão, por isso E aí, eu vou te ensinar aqui, ó, eu quero te ensinar aqui, ó. Esse daqui é gostoso Eu não faço ideia do que é Eu não lembro sepores Sabe o que que eles me lembram? Tem uma episódio Bob Esponja, que eles fazem hamburgers city colorido Tem várias cores O Bob Esponja e o Patrick inventam hamburgers city lá colorido E daí todo mundo começa a passar Eu lembro dos episódios quando eu acho Pomponzinha aqui que é um seu nome É tipo uma bolacha Eu tenho um outro disco Eu tenho um outro disco E ao fundo tem a lei ao vento do osso Você está prestado? E também é bom Isso é um gostei do velho É muito gostoso Meu favorito Agora estou na dúvida se o azul é o meu favorito Eu compro tudo isso E como de novo Toda o nome do ASMR E como? Repetiram? Esses dias Sobrou mal as que não fizeram? Não Me pediram esses dias Para comer Eu não tenho pronome também Mas é aqueles frangos É milanesa Pode deixar que eu vou fazer Vou pedir Já sei onde tem aqui em Curitiba No iFood tem Vamos pedir Que zu Eu gosto para comer Porque a coisa está bem No Ah, o gelinho. Asustei a Leão Com água Bom, amores Comendo mais Comendo mais Comendo mais Comendo mais Comendo mais Eu amo vocês homens Comerei no próximo vídeo Estou atrapalhada Bom, eu espero que vocês tenham gostado Que tenham te relaxado Que não tenha direito Passado no nada, não é fofo E eu posso sempre atender O pedido de vocês Da melhor maneira possível Como pela imagem Minha câmera vai estar carregada Quando acabar esse vídeo E eu vou fazer o vídeo com o meu lado Faz isso É isso Até a próxima Beijo Meu coração Turma bem Tchau 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 Tchau